Ô neném, olha o que que o mano achou! Hoje é um papo! Ui! Ó! Ele foi correndo nela, tu viu? Olha aí! Pega o papinho neném, me dá calinho nele, dá outra! Como é que é o nome dele? Aham! Dá um beijinho! Mentira, 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 mentira! Com carinho! Calinho! Agora o mano vai lá e solta ele! Deu de papo! Deu de papo! Deu! Solta! Vai machucar! Ah, então dá pro mano ver! Dá pro mano ver! Deu de papo! Tchau! Não, deu! Tchau! Deu! Tchau! Deu! Deu de papo, Lívia! Ah, vai tirar minhas calças! Tchau! 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 Tchau, Tchau! Tchau, tchau.